Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Temos hoje em apreciação uma petição e diversos projetos que focam diferentes aspectos da carreira docente, de grande importância para a qualidade do ensino público. Comecemos pela questão da contabilização do tempo de trabalho dos docentes contratados a termo com horário incompleto, para efeitos de segurança social. Sem dúvida que o registro dos 30 dias de trabalho para o maior número de situações significaria um reforço da proteção dos trabalhadores, o que é desejável e é para aí que queremos evoluir. Sem prejuízo do que o valor das prestações futuras, refletirá sempre o valor das contribuições. Contudo, a aprovação de um regime especial introduziria um elemento de injustiça entre profissões, até em espaço escolar, o que não se justificaria. Entendemos que é necessário olhar para a relação jurídica contributiva de forma transversal, em particular na declaração de tempos de trabalho. Aliás, realçámos que já em 2018 o Governo atentou a esta questão, introduzindo regras mais favoráveis. É nesse quadro de ponderação transversal que deve ser olhada a declaração de tempos de trabalho da classe docente, com proporcionalidade, justiça e equilíbrio, sem introduzir remendos indesejáveis na coerência estrutural da segurança social. Relativamente ao conjunto de propostas sobre o recrutamento de docentes, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reafirma o seu empenhamento na evolução para um modelo que avança ainda mais para a valorização do trabalho dos professores e da carreira docente, um modelo que combata a precariedade e promova a estabilidade no exercício profissional, a estabilidade das escolas e dos projetos educativos e responda de forma sustentável às necessidades do país e das comunidades. Nós nunca estivemos distraídos desta necessidade. Consta do programa do Governo estudar e melhorar o modelo de recrutamento e colocação de professores. Foi por iniciativa do PS que o Parlamento solicitou ao CNE um estudo sobre esta matéria ainda na legislatura anterior. A longa situação de pandemia que tem marcado esta legislatura não permitiu ainda avanços decisivos nesta matéria. Mas acreditamos que o Governo cumprirá o seu programa e é nosso compromisso firme velar para que esses avanços aconteçam. Agora uma coisa nos parece certa. Em ano dos chamados concursos grandes, com concursos a decorrer, é essencial preservar a estabilidade. E é preciso que o próximo ano letivo abra a tempos e horas e com todos os meios necessários para que a escola pública continue a dar a magnífica resposta que tem dado nestes tempos tão difíceis. Introduzir agora, com um concurso a decorrer, modificações das regras ou introduzir vinculações extraordinárias, seria modificar todo o quadro de expectativas que cada docente considera quando define o seu posicionamento face ao concurso e as opções que toma na perspectiva do desenvolvimento da sua carreira. Neste concurso há apenas duas alterações pontuais que decorrem da resolução de processos judiciais que estavam pendentes. Em primeiro lugar, a questão da aplicação da norma Travão, onde o resultado de processos judiciais impede a Administração de colocar um professor onde ele não manifeste preferência. A garantia de preenchimento da vaga gerada pelo docente que havia gerado existia no procedimento anteriormente seguido pela Administração, mas esta garantia deixou agora de ser possível, razão pela qual, ao concorrerem, os candidatos são informados das opções que têm e do seu significado. O que não se pode é nem desrespeitar a decisão judicial, nem esvaziar a norma Travão, que é uma norma contra a precariedade, porque a precariedade não é uma opção. Em segundo lugar, temos a questão dos contratos completos e incompletos, afastadas que foram na Justiça certas interpretações abusivas. Se queremos, como é bem certo e demonstrado que queremos, reforçar o investimento no corpo docente da escola pública, porque os professores são o principal fator de promoção do sucesso educativo para todos, temos de fazer as melhores opções de organização do sistema. É aí que se enquadra a necessária prioridade aos horários completos. As opções de boa gestão não são para gastar menos, as opções de boa gestão são para investir mais e investir melhor. O que permite reforçar o corpo docente da escola pública é a determinação do Governo em investir aí. Como aconteceu ainda na anterior legislatura, com um grande reforço de contratação para o plano de promoção do sucesso escolar, como aconteceu este ano letivo com mais de 3.300 equivalentes de tempo integral de docência no ensino não superior. Mais uma vez, também na questão dos horários completos, há que preservar o quadro das expectativas com que arrancaram os concursos, não pretendendo mudar agora o que é conhecido desde agosto do ano passado. Em jeito de conclusão, podemos reafirmar que o modelo de concurso de recrutamento não é o ideal. Não! Precisamos de mais estabilidade para as escolas, precisamos de mais estabilidade para os professores, para os alunos, mas neste ano, particularmente difícil, precisamos mais do que nunca de um ano letivo que comece a tempo e horas e com a maior normalidade possível. Muito obrigada! Obrigada!